Mais uma vez, bom dia a todos. Nós daremos início à cerimônia de abertura do 4º Seminário sobre Diplomacia e Inovação Científica e Tecnológica, Ambientes e Redes de Inovação dos BRICS. Solicitamos a gentileza das senhoras e senhores de programarem seus celulares no modo silencioso. O 4º Seminário sobre Diplomacia e Inovação Científica e Tecnológica é uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações com o apoio da Fundação Alexandre de Gusmão, da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores e da Confederação Nacional de Serviços. O evento tem como objetivo compartilhar estratégias de internacionalização de ecossistemas de inovação e também fomentar discussões sobre o funcionamento de redes de parques tecnológicos, incubadoras e aceleradoras do BRICS, a IPRICS Networks. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, senhor ministro Alguísio Nunes, senhor Alguísio Nunes. Senhor ministro Gilberto Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, senhor Felipe Chautes, diretor de Cooperação Técnica da Unido, minhas senhoras e meus senhores. Esse é o quarto seminário do empresário, do amigo e do colega, do ministro Kassab. É o quarto seminário sobre diplomacia, inovação científica e tecnológica. Quarto seminário, e essa sequência diz muito sobre a cooperação que nós pudemos desenvolver ao longo desses últimos dois anos entre o Itamaraty e o ministério que vossa excelência também dirige. Eu agradeço a presença do senhor Felipe Chautes, que é o diretor de Cooperação Técnica da Unido, organização que o Brasil está associado e vinculado já há muitos anos e que tem conosco e tem no Brasil uma presença muito importante, especialmente a partir da década de 80, quando a Unido desenvolve projetos pioneiros de apoio a incubadores de negócios focados em tecnologia. A mensagem fundamental deste seminário, o deste seminário conjunto, é... A inovação é uma premissa fundamental para elevar a competitividade da nossa economia, a economia brasileira e também de outros países em desenvolvimento. E para inovar continuamente e aumentar a competitividade, é preciso nos lançarmos no mundo. É preciso buscar a internacionalização. Isso, aliás, é um ponto de contato, entretanto, entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Itamaraty. É fundamental expor as nossas soluções tecnológicas, a competição, testá-las, testar os nossos modelos de negócio. E também, por outro lado, devemos estar abertos a insumos que possam tornar também os nossos investimentos mais eficientes, adquirir tecnologias mais avançadas para estimular a contínua aumento de produtividade na economia nacional. O evento de hoje, meus amigos, concentrará suas discussões em exemplos de estratégias para internacionalização e ambientes de inovação brasileiros e de outros países dos BRICS, agrupamento que o Brasil terá a honra de presidir já no ano que vem, onde o tema da inovação estará presente na nossa agenda, a agenda dos BRICS, com ponto de muito destaque. Já hoje, diversos grupos de trabalho no âmbito dos BRICS interagem em áreas que vão desde biotecnologia, digitalização de processos produtivos, característicos da chamada Quarta Revolução Industrial. E, durante a presidência brasileira do BRICS, nós continuaremos a avançar nessa senda. E a diplomacia, meu prezado ministro Kassab, é uma ferramenta, é uma ferramenta indispensável para a inovação, vista dessa perspectiva, a perspectiva da sua, da inserção da economia brasileira no mundo. foi cunhada uma expressão, que é diplomacia da inovação, que sintetiza o esforço de Itamaraty para representar um país que produz conhecimento, serviços de qualidade, produtos situados na fronteira científica e que tem capacidade efetiva de ser referência mundial em algumas tecnologias. Nós temos, no Itamaraty, dos nossos postos no exterior, já incorporadas a rotina da prospecção de parcerias tecnológicas, de potenciais investidores, o apoio à internacionalização de pequenas e médias empresas inovadoras, a mobilização da diáspora, da diáspora científica brasileira e o estímulo à colaboração entre instituições de pesquisa e empresas. Nós temos toda uma rede de postos no exterior, mais de 100 serviços de promoção comercial, aos quais agora se agrega a Apex. E os nossos postos já contam hoje com 54 CETECs, Setores de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Itamaraty é pródigo em produzir siglas. Além de produzir trabalho efetivo, é pródigo em produzir siglas, com as quais frequentemente me deparo nos papéis que elaboram para a minha informação, com siglas absolutamente inestrincáveis. Mas o CETEC é uma sigla mais ou menos óbvia. que são setores de ciência e tecnologia e inovação. E os resultados desse esforço do governo brasileiro de estimular os empreendimentos na área de tecnologia já são visíveis. O Brasil avançou cinco posições no índice global de inovação em relação ao ano anterior. Mas ainda estamos em uma posição muito aquém da nossa possibilidade, do nosso ranqueamento. Nós somos na 64ª posição, mas o nosso país é o 13º produtor mundial de artigos científicos. quer dizer, nós temos um desenvolvimento da nossa ciência e produção tecnológica que precisa ser levada ao mundo da produção com esse objetivo de aumentar a nossa produtividade e a qualidade da nossa economia e, por consequência, também, da condição de vida daqueles que trabalham no Brasil. Nesse seminário, meus amigos, nós vamos coletar subsídios para promover o objetivo de criar uma rede de parques tecnológicos incubadoras e aceleradoras dos BRICS. Nós teremos ocasião de compartilhar experiências e boas práticas entre gestores em ambientes de inovação do Brasil, da Índia, da China, da Rússia e da África do Sul. Isso se iniciou numa oficina de trabalho ontem e prossegue hoje. Eu gostaria, nesse momento, de saudar e manifestar o meu agradecimento especial às lideranças dos parques tecnológicos, das incubadoras, dos aceleradores, dos demais países dos BRICS aqui presentes. agradeço também a presença de instituições brasileiras que vieram de vários lugares do nosso país para atender o convite do nosso seminário. Eu queria, ao encerrar, apresado ao ministro, esse que é o nosso quarto seminário, dizer o quanto nós, aqui no Itamaraty, apreciamos o trabalho desenvolvido por sua excelência e por sua equipe, equipe de saúde na pessoa do embaixador Fortuna, e a excelente colaboração que pudemos ter ao longo desses dois anos. Eu tenho certeza, senhor ministro, que o senhor, ao encerrar a sua gestão, deixará um legado inestimável, de importância, inestimável para a continuidade e do esforço do nosso país para se tornar um país moderno, competitivo e dinâmico. Muito obrigado. Meu bom dia a todas e a todos. Uma saudação especial ao querido amigo, ministro Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores. Quero saudar aqui o diretor de desenvolvimento de programas de cooperação técnica da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial Unido, na pessoa do Filipe Chotés. Uma satisfação imensa tê-lo aqui com seu apoio. Cumprimentar os colegas do MCTIC e o Faço saudando Álvaro Prata, nosso secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento. Uma saudação a todos os membros do corpo diplomático aqui presentes. é com enorme satisfação que volto ao Itamaraty, dessa vez para participar da abertura da quarta edição do Seminário sobre Diplomacia e Inovação Científica e Tecnológica. E um prazer imenso mais uma vez ter ao meu lado o querido amigo ministro Aloysio Nunes, com quem foi possível consolidar a maior coordenação entre os nossos ministérios. aproveito ministro Aloysio para cumprimentá-lo pelo extraordinário trabalho realizado à frente desse ministério, à frente do Itamaraty. Tenho certeza absoluta que foi um privilégio para o corpo diplomático, para os membros do Itamaraty, para toda a comunidade brasileira vinculada à diplomacia, à convivência com o senhor sob a sua liderança. poucos brasileiros têm hoje o currículo que tem o ministro Aloysio Nunes Ferreira. Na sua cidade, no nosso Estado, São Paulo, no Brasil, nos parlamentos, com diversas responsabilidades que ele ocupou ao longo da vida pública e todas elas tendo um desempenho extraordinário, que sempre o presenciou para pular degraus, subir degraus da vida pública. e não é diferente dessa vez. Meus parabéns, todos nós sentimos efetivamente o quanto foi extraordinária essa gestão. Temos muito orgulho de tê-lo todos nós como amigo, como líder e, principalmente, como extraordinário gestor que é. Parabéns ao senhor e à sua equipe. Esse seminário é bem o símbolo dos bons resultados obtidos no âmbito da cooperação internacional. Registro meus agradecimentos à Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG, à Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, Amprotec, e à Confederação Nacional de Serviços, CNS, pela parceria na realização dessa edição. saliente também o trabalho realizado pela Subsecretaria Geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Itamaraty e pela nossa assessoria internacional, tendo à frente o embaixador Felipe Fortuna, que também teve um papel extraordinário ao longo da nossa gestão no campo diplomático. Aproveito a oportunidade para desejar boa sorte na sua nova missão como embaixador do Brasil junto à Coreia do Norte. Ao longo do dia, contaremos com apresentações de especialistas de gestores de parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras e outros empreendimentos inovadores dos países membros dos BRICS. O intercâmbio de experiências trará grande contribuição ao desenvolvimento dos ecossistemas inovadores dos cinco países, bem como a formulação de políticas nacionais para o setor. Isso é necessário em um ambiente cada vez mais competitivo e interconectado, que deve contar com a contribuição dos agentes diplomáticos. Quero agradecer aos nossos palestrantes por terem aceitado esse convite. Seremos brindados com informações e reflexões valiosas para o Sistema Nacional de Inovação, cujos representantes encontram-se nesse auditório. também agradeço ao Diretor de Administração para o Desenvolvimento de Programas e Cooperação Técnica da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, Felipe Choutes. A Unido é muito relevante na concepção de políticas para a redução da pobreza, no estímulo à globalização inclusiva e na sustentabilidade ambiental. O MCTIC estabeleceu parceria promissora com a Unido na área de energias renováveis por meio do projeto Aplicações do Biogás na Agroindústria Brasileira. O projeto, orçado em 58 milhões de dólares, envolve ainda o Ministério de Minas e Energia, a Itaipu Binacional e o Centro Internacional de Energias Renováveis. Senhor ministro, senhoras e senhores, o tema deste quarto seminário Ambientes e Redes de Inovação do BRICS é oportuno no contexto da presidência de turno do Brasil no agrupamento que terá início entre janeiro de 2019 e dos esforços que o MCTIC tem empreendido na área de inovação. Não pretendo estenderme sobre cada um desses esforços, mas quero mencionar algumas das ações que terão impacto no ambiente inovador do Brasil nas próximas décadas. Entre elas, ressalto a regulamentação do novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que incentiva ambientes favoráveis à pesquisa e ao empreendedorismo, bem como atividades de transferência à tecnologia. O marco legal também contempla a importação facilitada de equipamentos e de pesquisa e estimula parcerias entre instituições públicas e privadas para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Pela boa acolhida que ganhou da comunidade científica e acadêmica e também do empresariado, senhor ministro, creio que podemos falar em um legado que promoverá os esforços brasileiros na área e a cooperação com outros países. na nossa gestão foi possível dinamizar uma série de ações estruturantes, entre as quais cito o programa Centelha e o Finep Startup, no âmbito de ações existentes que, em seu conjunto, injetaram recursos públicos para a ampliação de empreendimentos inovadores. Menciono, igualmente, o empréstimo no valor de 1,5 bilhão de dólares contratado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Esse é o maior empréstimo já realizado pelo BID na área de inovação e será fundamental para irrigar com investimentos o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em um período marcado por contingenciamento orçamentário. O programa Inovar para Crescer será beneficiado pelo empréstimo prevê investimentos para os setores estratégicos de indústrias químicas, mineração, biocombustíveis avançados, saúde, agronegócio e tecnologia da informação e comunicação. A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi, avançou na sua missão de conectar o setor industrial às instituições brasileiras de pesquisa e desenvolvimento. Nos últimos dois anos e meio, foram credenciadas mais sete unidades Embrapi, entre as quais a primeira da região norte do país. Fizemos também grandes esforços e definição de estratégias de desenvolvimento tecnológico e inovação para o futuro da economia brasileira. Além da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, elaboramos a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, o Plano Nacional de Internet das Coisas e o Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Manufatura Avançada no Brasil, o ProFuturo. Outras ações desenvolvidas pelo MCETIC posicionaram o Brasil mais próximo dos países de alto desenvolvimento tecnológico. Inauguramos, na semana passada, o Sirius, a nova fonte de Lucincuton, maior e mais completa em infraestrutura científica já construída no Brasil. Ele e o Max IV, construído na Suécia, são os únicos do mundo, de quarta geração. O Sirius, uma obra de 1,8 bilhão de reais, coloca o país na liderança mundial de produção de Lucincuton. As pesquisas além desenvolvidas habilitarão um salto de inovação radical na produção agrícola, energética, farmacêutica, entre outras. Em junho de 2017, entrou em operação o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, o SGDC, primeiro equipamento geostacionário brasileiro de uso civil e militar e de cobertura de 100% do território nacional. Foram investidos cerca de 3 bilhões de reais na sua contratação, que envolveu acordos de absorção e transferência de tecnologia. O SGDC terá impacto direto no desenvolvimento da agricultura de precisão, de cidades inteligentes e da exploração de petróleo na plataforma continental brasileira. O SGDC será também um dos provedores do programa Internet para Todos, iniciativa que já está levando conectividade de banda larga a milhares de cidades brasileiras e a milhões de brasileiros que vêm utilizando a internet pela primeira vez. Meu caro ministro Luísio Nunes, o MCTIC aprofundou parcerias com países, organizações internacionais e aprimorou iniciativas multilaterais. Realizamos missões oficiais ao exterior em busca de oportunidades para fortalecer a atuação do Brasil em pesquisa, desenvolvimento e inovação para oceanos, espaço, TICs, nanotecnologia, física de partículas. Os secretários do MCTIC também realizaram missões internacionais de alto nível a todos os continentes onde se encontram os países prioritários com os quais firmamos compromissos, definimos ações e áreas de interesse comum e monitoramos projetos conjuntos. em diversos momentos o MCTIC realizou mais de 100 reuniões com representantes da Agência Internacional de Energia Atômica, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a nossa Unesco, e também com os BRICS e o G20. Além de haver organizado comissões conjuntas bilaterais com a União Europeia, a Índia, o Canadá, a Suíça, os Países Baixos e a China. Firmamos mais de 40 atos internacionais, entre os quais citos o Memorandio de Entendimento com o Japão na área de TICS e TV digital, com a China na área de TICS, com a Índia na área de biotecnologia, com Portugal em Ciências Aberta e com a Argentina na área de Física e Astropartículas. Com os BRICS, a cooperação em Ciência, Tecnologia e Inovações tem crescido em complexidade e escopo nos últimos quatro anos. Menciono o lançamento de duas chamadas conjuntas a projetos de pesquisa em valores globais de 9,20 milhões de dólares, respectivamente, que contaram com a participação do CNPQ, aqui representado pelo Marcelo Moraes. Estabelecemos uma plataforma dos BRICS, de colaboração em infraestrutura de pesquisa, que facilitará o acesso de pesquisadores daquele agrupamento às grandes instalações científicas dos cinco países. Os BRICS possuem 13 grupos de trabalhos que já se reúnem regularmente. As agências espaciais dos cinco países negociam a criação de uma constelação de satélites BRICS que compartilhará dados de observação da Terra. E, a partir do próximo ano, terão início cruzeiros conjuntos dos navios de pesquisa dos países dos BRICS, com vistas a aprofundar a colaboração em ciências oceânicas. Lançamos, no ano passado, o Plano de Ação dos BRICS para a Cooperação e Inovação, 2017-2020. O plano já está em andamento por meio do intercâmbio de experiências em estratégias e políticas, de fomento à transferência de tecnologia, de empreendedorismo jovem e de parcerias entre parques tecnológicos. Senhor ministro, tenho a convicção de que os esforços de cooperação internacional e empreendidos pelo MCTIC contribuíram não apenas para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação nacional, mas também para os objetivos da política externa brasileira. Nossas ações de maior coordenação entre as duas pastas foram fundamentais para chegarmos a esses bons resultados. Os seminários sobre diplomacia e inovação científica e tecnológica lograram definir ações sobre temas de agenda comum aos dois ministérios. A Comissão de Coordenação em Ciência, Tecnologia e Inovação, instituída por Portaria Interministerial, assinada durante o nosso segundo seminário, revelou-se instrumento útil na elaboração de diretrizes das ações governamentais de diplomacia e inovação científica e tecnológica. Dela também resultou apoio à inserção de unidades da Rede Diplomática brasileira em prol da ciência, tecnologia e inovação. Nem sempre as experiências de parceria conseguem o dinamismo e a periodicidade que nossos ministérios lograram alcançar com a quarta edição desse seminário de diplomacia e inovação científica e tecnológica. É, portanto, com a consciência de um trabalho realizado na coordenação entre o MCTIC e o Ministério das Relações Exteriores que me junto aos participantes aqui presentes para celebrar esse momento de sinergia e demonstração de resultados que terá seguramente continuidade. Meu muito obrigado e os meus parabéns a todos que participam desse importante evento nesse quarto seminário. Agora com a palavra o keynote speaker do evento, o senhor Felipe Choltes, diretor de desenvolvimento de programas e cooperação técnica da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Excellency, Mr. Aloysio Nunes Ferreira, Minister of Foreign Affairs of the Government of Brazil. Excellency, Mr. Gilberto Ocasap, Minister of Science, Technology, Innovation and Communication of the Government of Brazil. Excellencies, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen. It is a distinct privilege for UNIDO to be here and address this prestigious gathering in these prestigious facilities here and share with you some of the thoughts inspired by our global practice in the field of science, technology and innovation. I must at the outset commend the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Science, Technology, Innovation and Communication of Brazil for this timely initiative. As a UN specialized agency dedicated to the promotion of inclusive and sustainable industrialization, UNIDO is active in over 100 countries with a portfolio of about 850 technical assistance projects at a total cost of 1.5 billion of non-refundable grant resources. The geographic coverage of our field work spans from least developed countries to middle-income countries and indeed includes also a number of countries in the OECD category. The diversity of experience that this is that brings combined with a 50-year historical perspective make for a unique panel data on the process of industrial growth worldwide. Our goal today at UNIDO within Agenda 2030 is to advance manufacturing competitiveness while creating shared prosperity and safeguarding the environment. Four technical departments agribusiness, trade, investment and innovation, energy and environment help promote this Agenda by offering tailor-made services to our member states. A fifth department and largest are resource-based through innovative partnerships with other UN agencies, with multilateral funds, with development finance institutions and most importantly with the private sector. About 1,800 seasoned practitioners at our headquarters in Vienna, Austria and on the ground are employed in these five departments to carry out our technical cooperation agenda. Yet for all their individual skills, the strength of UNIDO lies in its ability to assemble and deploy multidisciplinary team reflecting the multidimensional nature of today's constraints to economic development. Multidisciplinary teams were established a couple of years ago to address cross-cutting issues of global significance such as youth employment, Industry 4.0, biotechnology, the circular economy, sustainable cities and indeed industrial parks. These are issues of global relevance faced with varying intensity across regions and I will dwell in particular for the purpose of this gathering here on our work in the field of industrial park as it directly relates to the theme of the fourth international seminar on science diplomacy. That alone is a rather broad subject that is generally understood to describe delineate areas designed to encourage industrial production in various ways. General industrial estates, specialized industrial parks, for instance, petrochemical industrial parks, e-commerce parks, creative industries parks, science and technology parks, innovative and entrepreneurial district or zones, eco-industrial parks, agro-processing industrial parks, export processing zones, bonded warehouses, free trade zones, cross-country special economic corridors, special economic zones, SME poles, financial services zones, and the list is virtually endless. I'm quoting here from the structure of a forthcoming UNIDO publication reflecting on our global experiences in these different configurations. For some, it is a matter of overcoming infrastructure constraints by concentrating public investment in roads and utilities to specific locations across the national territory. To others, it is about bringing technology, logistics, and market access to remote parts of the rural hinterland and draw smallholder farmers into national and regional value chains. It is often a vehicle to provide tax incentives, duty drawbacks, bonded warehousing, and other export promotion schemes. We at UNIDO see it as an opportunity for pollution containment through common effluent treatment facilities, resource-efficient and cleaner production services or to facilitate industrial symbiosis when the waste of one enterprise becomes the raw materials of another. With the future of manufacturing shaped as it is by the challenges and opportunities of the new industrial revolution, it can be a powerful instrument of innovation and technology. Smart industrial parks built on the science-technology nexus to nurture creativity in those startups that will push the technology frontiers of tomorrow and will propel domestic enterprises into the age of an industry 4.0. As a technology-oriented organization, we at UNIDO are rather optimistic in our assessment of the potential of the new industrial revolution. New materials and robotics, nanotechnology and digital printing, big data, the internet of things, biotechnology, precision farming, all open new roads to Agenda 2030 and support virtually every one of the 17 sustainable development goals. They raise the prospect of a better world with reduced inequalities, greater food security and health, new skills, new types of jobs, sustainable cities and a more responsible management of the ecosystem. Allow me to briefly outline here what lies ahead in the different fields of technical assistance by UNIDO. As part of our mandate to promote industrial growth, we encourage entrepreneurship and value addition in rural communities across the developing world. But demographic growth and traditional transfer of land from one generation to the next result in individual plots that are shrinking and too small for mechanization and the systematic management of waste, water and agrochemicals. smart agriculture, however, where sensors measure soil moisture and nutrients and fertility or the output of every plot paves the way for larger combines and an ecological use of the resources. Global e-trade platforms turn smallholder farmers into small-scale entrepreneurs connected to domestic and regional markets for fresh agricultural produce. Likewise, the Internet of Things and machine-to-machine communications have created a dense network of over 6 billion devices and counting, generating data used to monitor customer preferences, trace in real time the shipment of goods, reduce warehousing costs through just-on-time delivery or optimize energy consumption in household and industrial processes. Biotechnologies bring about new materials that degrade naturally past their useful shelf life that are directly amenable to processing into, say, pulp and paper fabrics or food. Enzymes offer an organic alternative to chemicals in a variety of industrial processes. Bacteria are used in mosquito containment or in the remediation of contaminated soils. Biosimilars offer an alternative to synthetic therapeutic drugs in countries endowed with a rich biodiversity. Biomarkers and isotopic signatures support industrial symbiosis and bring closer the advent of the circular economy. Finally, blockchain technology creates a secure intermediary-free exchange platform where independent power producers feed the electricity network with clean energy produced from renewable sources, whether the rooftop of a home, an offshore wind turbine, or simply the battery of an electric vehicle during idle time. Smart grids made of digital sensors and control systems instantaneously optimize load factors and make sure that generation devices always operate at the peak of their efficiency, thereby contributing to decoupling economic growth, resource use, carbon emissions, and anthropogenic climate change. The new industrial revolution is in several ways similar to international trade in that it expands the economic space of transactions amongst agents, buyers and sellers, producers and consumers, farms and firms. Both create new opportunities for socioeconomic progress. Both also raise new challenges. They reshape economic structures. They bring about transformational change. A major difference though lies in the pace of transformation. While international trading routes have existed for centuries and steadily shaped comparative advantages and the global distribution of production, the interconnection amongst people and machines is a relatively new phenomenon that is progressing at a breathtaking pace. It took the civil affiliation in the past century 70 years to accumulate and to reach 50 million consumers. 70 years. In contrast, virtual networks of 50 million nodes are today created in a matter of days. The speed of transformation defies imagination. How can public institutions, regional and national governments or international organizations like UNEDO support the process? How can we, all of us, make sure that it does not widen the digital divide but instead benefits small and medium enterprises and brings about the sustainable socioeconomic progress foreseen in Agenda 2030? One particular instrument for that is in science parks and smart industrial parks that nurture technology startups and foster innovation. A central factor of success in smart industrial parks is the provision of an IT infrastructure that supports intelligent services in water management, in energy management including air conditioning, in effluents, emissions and waste management, and in logistics. But when focusing more particularly on science and technology parks, the most critical determinant of performance is interactivity. The future is digital and cyber-physical. It is interactive and fostering interactivity amongst people and between people and machines in itself unlocks values. Surprisingly, perhaps, even in an era of hyper-connectivity, physical proximity seems to matter. The proximity that stimulates interactions of creative talents in clusters across firms, universities and research facilities. Silicon Valley for software development, Boston in life science and biomedical equipment, Birmingham in the UK for automotive engineering. What do they have in common? They have in common the proximity amongst scientists, engineers, institutions of higher educations and firm operating in sharply focused domains. The Flanders Institute for Biotechnology, created around the University of Ghent in Belgium, triggered over 2,000 biotechnology startups in a space of hardly two decades. and look at the bricks with Shenzhen in South China producing 90% of the world consumer electronics. It is no coincidence that it is also home to 20% of China's PhDs. There's the proximity that brings government, research and industry together in long-term partnerships to spur innovation in cutting-edge technologies and promote their rapid application to industry. A partnership between education, research and industry was indeed the first step of Germany's first Industry 4.0 strategy back in 2006. It was built on a strong coordination within the government amongst the ministries in charge of economic affairs, education and research, social affairs, digital infrastructure, consumer protections and even interior for data security issues. The proximity between government and industry associations to promote digitalized processes in small and medium manufacturing enterprises to promote cloud computing and interoperability supported by broadband connectivity and open communication standards. The proximity amongst frontier technologies, innovators and markets, in Uruguay, we helped establish a demonstration center for advanced components in food processing industry in partnership with industry leaders such as Festo of Germany. In Morocco, we accelerate technology diffusion with the help of virtual reality pioneers such as Aeon Reality of the U.S. In Shanghai, we are partnering with the Society of Automotive Engineers and Municipal Authorities to develop and roll out innovative solutions for e-mobility. A global alliance with the International Industrial Biotechnology Network, of which Embrapa is part, and with the International Center for Genetic Engineering and Biotechnology, helps bring science out of the lab and into industrial applications. We are working with the International Center for Theoretical Physics to apply low-power, wide-range sensors and wireless technology to control moisture levels in high-end coffee processing in Mozambique. We are currently discussing with the European Space Agency a project to deliver affordable, fast, and secure bandwidth for mobile applications in monitoring the movement of decontamination units for toxic chemicals, for instance, or simply the transit of goods for trade facilitation. To sum up, key factors of success in OECD countries and in emerging economies appear to be investment in education and learning from primary to tertiary education, but including industry-driven vocational training, investment in innovation, in information technology and standards for interoperability, incentives to boost research and development into the 2.5% to 3% GDP range measured in the US, in Germany, or in China through public guarantees, venture capital and innovation recognition schemes. And finally, the technology exposure of domestic small and medium enterprises encouraged to join global value chains and develop strategic alliance with foreign partners and investors. These challenges and opportunities were thoroughly analyzed in a 2018 reports Industry 27 by the National Confederation of Industries here. We at UNEDO stand ready to support within our domain of competence CNI and the government in the implementation of the strategy. But let me conclude now with some of the global issues that we, as an international organization, are grappling with as we take part in the sweeping changes of the new industrial revolution. And let me focus in particular on two of them, this governance and connectivity. It is naive to assume that increased competition amongst countries can only result in efficiently gains and ultimately global welfare improvements. Lowering national borders to facilitate flows of goods, services, people and capital can just as well bring about labor exploitation, substandards or fake products, violation of intellectual property rights, tax evasion and the like. Hence, the paramount importance of a rule-based international trading system where firms and countries agree to play by the same rules, applying the same standards and so on. In the same way, transposing now onto the space of digitalization of economies and societies, the digitalization itself sends to the cloud staggering amounts of data, often of sensitive nature. Personal data can be diverted for political or criminal purposes in a cyberspace that knows no borders. Data on individual preferences, travels, purchasing patterns and credit card use can be misused and mined for commercial benefits without the user's consent or even awareness and prompted recently the EU general data protection regulation that is in force since 25th of May 2018. so it's a very recent phenomenon. Likewise, the advent of online intermediary free financial transactions opens new avenues for small, fast, efficient exchanges amongst small enterprises or even prosumers, those who are at times consumers, at times producers. Yet for all the complex security of blockchain algorithms, the platform is evidently not immune to hacking and it has been used to finance terrorism and cross-country criminal activity. The intense and often irrational speculation around cryptocurrencies is in itself a source of dangerous volatility. It has wrecked retirement plans and eroded family estates around the world. E-commerce can spur small-sized entrepreneurship and distribute production patterns. Yet when an essentially virtual platform with hardly any physical assets reaches a market capitalization of a trillion dollars, it can and will diversify into warehousing, logistics, bankings, other services and raises thereby serious risk of market dominance and monopolistic practices. these few examples illustrate the urgent need for tighter global governance as the new industrial revolution unfolds. Let me take the last example to conclude with brief remarks on infrastructure. Some 40,000 to 50,000 of the 70,000 villages across Thailand have now access to broadband internet. Now, how many villages across Niger in Africa are connected to the internet? Norway topped the human development index in 2017 out of a total of 189 countries and figured that you're in ninth position in the Huawei global connectivity index. In contrast, Ethiopia occupies the last position in the 79 country global connectivity index and ranks 173rd in the human development index. So, clearly, you have a very close correlation between these two lists of human development and connectivity. The conclusion is that the internet of things and to some extent E-Trade rests on three pillars. Sensors to collect data, control centers to process it, and a communication protocol to exchange information between them. Countries hindered by weak connectivity are at risk to trail behind across the digital divide. Unlike her peer in Thailand, the smallholder farmer in Niger will not be able to sell fresh vegetables to nearby households through an e-trade platform as long as she is deprived of stable, secure internet access. And this is in this area that we as an international organization will be working in the future. We look forward to the conclusions of this seminar. Again, that's part of our engagement with Brazil in particular. we expect to be able to follow very closely to be associated with if we may in the future expansion of smart industrial parks and science and technology parks here as part of our learning exercise also to see how this kind of innovative applications can quickly translate into benefits for other parts of Brazil and for other countries around the planet as well. I thank you for your attention. Declara-se aberto o quarto seminário sobre diplomacia e inovação científica e tecnológica ambientes e redes de inovação do BRICS. Nós solicitamos a todos os presentes que permaneçam sentados enquanto é desfeita a mesa de abertura do evento. Sim, muito bem. Nós, neste momento daremos início ao primeiro painel sobre o tema ecossistemas de inovação, desafios e oportunidades. Para compor a mesa, gostaríamos de convidar para que tome assento como moderador o embaixador Benedito Fonseca Filho, diretor do Departamento de Temas Científicos e Tecnológicos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. convidamos como panelistas a senhora Flávia Fiorin, diretora executiva do Tecnopuc, o Parque Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Convidamos também para que tome assento o senhor Luiz Dinesse, vice-presidente da Confederação Nacional de Serviços. Pedimos também que compõe a mesa o senhor Igor Drills, diretor de Parcerias da Startse. Convidamos também para que tome lugar à mesa o senhor José Alberto Sampaio Aranha, presidente da Associação das Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, Amprotec. Senhor moderador, o senhor tem a palavra. Dar início a uma série de quatro painéis em que buscaremos discutir o tema desse seminário com a participação dos nossos convidados nacionais e internacionais. Eu gostaria de iniciar até de uma certa forma quebrando o protocolo. Eu queria, porque eu tenho um impedimento que não me permitirá ficar aqui até o final. então, na condição de diretor do departamento de temas científicos e tecnológicos do Ministério das Relações Exteriores, que esteve à frente da organização desse seminário juntamente com nossos parceiros, eu gostaria de, antes de dar início, fazer um reconhecimento daqueles que colaboraram para a realização desse evento. Eu quero iniciar agradecendo a participação de todos os panelistas, como verão, vários panelistas brasileiros que vieram, aceitaram muito gentilmente nosso convite para estarem aqui, de diversas regiões do país, diversas instituições. Gostaria de agradecer essa disponibilidade em vir para contribuir para o nosso evento. gostaria de maneira também muito especial agradecer a participação dos nossos convidados internacionais. Se me permitirem, vou endereçar algumas palavras a eles em inglês. eu gostaria de agradecer a vocês, os representantes dos outros BRICS, que estão presentes, que acertam a nossa invitação para vir. Eu gostaria de muito warmly de vocês a esta reunião, para o Brasil, e desejo a very plenitude de estar aqui e desejo que também para vocês este vai ser um evento que vai enriquecer o seu experiência. Você sabe que no contexto do BRICS, isso é um tema que nós estamos tentando explorar. Então, welcome você, we thank você por vir. At a rather short notice, nós sabemos que foi um grande effort ao seu lado, em alguns casos, então, again, a very warm welcome to all of you. Eu gostaria também de fazer um reconhecimento da equipe que trabalhou, da equipe aqui do Itamaraty, que foi liderada pelo secretário Luiz Fernando Machado, que é o chefe da nossa divisão de Ciência, Tecnologia e Inovação, e a sua equipe. No Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a equipe liderada pelo embaixador Felipe Fortuna, já mencionado na abertura, o que é o diretor, o chefe da assessoria internacional, que coordenou no âmbito do MCTIC participação, mas também outros, também de maneira muito especial, os outros parceiros nossos, a Fundação Alexandre de Gusmão, a Amprotec, Associação das Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, e agradeço muito especialmente aqui a presença do doutor José Alberto Sampaio Aranha, e também da Confederação Nacional de Serviços, CNS, também representada aqui na mesa pelo vice-presidente Luiz Inês. Então, também aos nossos parceiros, organizadores, o nosso muito obrigado. Então, tendo feito essa parte, novamente, peço desculpa, normalmente a gente faz isso no final, mas eu quis antecipar pela impossibilidade de estar presente no encerramento, gostaria de, então, dar início ao nosso painel, apenas recordando e reafirmando o nosso objetivo, que é de compartilhar experiências entre formuladores de políticas públicas e especialistas em ambientes de inovação, e discutir a possibilidade, os desafios, as potencialidades ligadas à possível criação de uma rede internacional de parques tecnológicos. E com esse recorte muito específico do BRICS, como um espaço onde, pela existência de entidades de natureza mais ou menos similar, talvez possa ser um ambiente propício para isso. Recordo que existe no âmbito internacional um espaço de coordenação, de interação entre parques tecnológicos e áreas de inovação, que é a IASP, Associação Internacional de Parques Científicos e Áreas de Inovação, da qual o Brasil participa, por meio da Amprotec. Então, há um esforço, há esse reconhecimento internacional desse, do benefício associado à interação entre parques tecnológicos e áreas de inovação. Então, o nosso objetivo, com base, inclusive, nessa experiência internacional, com base na experiência nacional que temos e dos outros países do BRICS, é um pouco aprofundar essa discussão. nós acreditamos que uma maior interação entre os ambientes de inovação no âmbito do BRICS, dos países que conformam o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com a formação de uma rede, futuramente, com a consolidação de uma rede, poderá propiciar o estabelecimento de novos negócios, bem como a criação de soluções tecnológicas adaptadas à realidade desses países. O desconhecimento desses mercados ainda é uma lacuna a ser preenchida. O potencial de trabalho conjunto é enorme. Então, tenho a satisfação de moderar esse painel que reúne representantes de algumas das mais dinâmicas instituições do sistema de ciência, tecnologia e inovação brasileiro, que contribuem ativamente para elevar a competitividade da economia brasileira. Inclusive, um comentário também pertinente é que os demais painéis serão compostos por representantes de cada um dos países que compõem o BRICS. Nesse painel inicial, consideramos importante, interessante, para estabelecer uma base de entendimento e com base na experiência brasileira, ter essa composição um pouco para dar início à nossa discussão, mas uma forma que talvez de também trazer, mesmo nesse primeiro painel, a presença do BRICS, eu gostaria, na medida que o tempo permita, após as apresentações, dar oportunidade, em primeiro lugar, para que representantes de outros BRICS também possam fazer seus comentários ou dirigir perguntas e também, desejavelmente, que também haja oportunidade de outros membros da nossa audiência fazer também perguntas e comentários. Nossos painelistas apresentarão casos de processo de internacionalização, de ambientes de inovação brasileiros, alguns já em curso, que beneficiam empresas, não só em termos de aumento de renda, mas, sobretudo, de criação de uma cultura empreendedora e do incremento de produtividade. Em diversas regiões do Brasil, temos visto o surgimento e a consolidação de parques científicos e tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, espaços de co-working e outros mecanismos de fomento a empreendimentos inovadores. Seja por iniciativa e por impulso de governo, ou da academia, setor produtivo, ou numa associação, um mix da atuação desses atores. E esse fenômeno, felizmente, e isso explica por que o foco desse nosso seminário BRICS tem sido também visto nos demais países do BRICS, com nuances, evidentemente, trazidas pelas diferentes estruturas econômicas e sociais. Neste painel, poderíamos, então, ouvir como instituições brasileiras têm dado essa contribuição para a construção de dinâmicos e ecossistemas de inovação no Brasil e seus atuais desafios e oportunidades. Eu inicio dando a palavra à senhora Flávia Fiorin, que é diretora executiva do Tecnopuc, Rio Grande do Sul. É o Parque Tecnopuc, Parque Científico e Tecnológico da PUC, Pontifício Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que estimula pesquisa e inovação por meio de uma ação simultânea entre academia, instituições privadas e governo. A doutora Flávia, diretora executiva, possui mestrado em administração de negócios pela Universidade Portia da França e da Unicinos do Brasil, participou do Corea Science and Technology Park Training Program da Inópolis Foundation na Coreia do Sul, tem mais de 10 anos de experiência em gerência de projetos de inovação e negócios com foco em companhias de base tecnológica e foi responsável pela consolidação e expansão de um parque tecnológico durante seis anos. tem a palavra da senhora Flávia. Oi. Bom, eu inicio cumprimentando as autoridades presentes e também os demais componentes da mesa e panelistas. Mais perto? Melhorou? E, antes de tudo, gostaria de agradecer o convite de compartilhar a experiência do nosso parque tecnológico com esse seleto grupo e que a nossa singela contribuição possa servir de contribuição de inspiração para alguma iniciativa que tenha similaridade. Eu tenho, então, esse desafio de dar os primeiros inputs para a discussão e abertura desse painel e espero poder estar contribuindo com esse longo dia de trabalho. Bom, o Tecnopuc é um parque científico e tecnológico da PUC, da PUC Rio Grande do Sul, como já foi introduzido pelo embaixador. Nós temos só o controle dos slides, não sei com o que está. O parque, então, ele está localizado no sul do Brasil, na cidade de Porto Alegre, região metropolitana, na verdade, porque também tem sede em uma cidade... Muito obrigada. Uma cidade que fica há 20 minutos, na verdade, da sede principal. Hoje, o parque incorpora em torno de 150 organizações, gerando, então, nesse grupo de instituições que fazem parte, mais de 6.500 colaboradores associados a essas organizações, com o destaque de que são colaboradores associados a uma, basicamente, a uma economia de conhecimento. Então, empresas de base tecnológica como um todo. Nesses três sites, a gente ocupa cerca de 27 hectares, com 90 mil metros de área construída na nossa estrutura. Uma caracterização rápida e inicial para que a gente tenha o compartilhamento... Onde está o comando? O compartilhamento da nossa estrutura. Mais do que compartilhar e disseminar qual é a missão e visão da nossa estrutura, nesse momento e considerando o contexto aqui da oportunidade de falar sobre os desafios e papel dos parques tecnológicos nesse movimento de interação global, a gente traz, e é possível evidenciar ao longo de todo o nosso propósito e ao longo de toda a nossa natureza estratégica e de operação mesmo, a conexão global com o olhar local. Então, uma terminologia que vem sendo altamente disseminada no nosso ambiente é o conceito de glocal. Então, a gente tem sempre na orientação estratégica um olhar internacional, um olhar global das nossas ações, mas também qual é o impacto que a gente tem à capacidade de exercer. Então, não desvirtuando, eu diria, usando uma palavra mais coloquial, qual é a nossa missão enquanto agente local de transformação por meio do conhecimento. Então, a missão e a visão da nossa instituição, elas refletem bastante essa... pode voltar, por favor, não está funcionando aqui. Refletem muito essa nossa intenção de se conectar com o movimento internacional de desenvolvimento da economia do conhecimento. E falando, então, dessa conexão internacional, a gente fala, sem dúvidas, de diretrizes e conceitos básicos e amplos de uma economia que ela está em uma movimentação bastante intensa, com uma velocidade que até então não se havia presenciado e também com uma abundância de informação por meio do avanço, sem dúvidas, das tecnologias digitais e das possibilidades de comunicação que hoje a gente enfrenta. Então, mantendo as raízes da nossa instituição e da nossa organização, a gente, tentando conectar essas questões que, na verdade, elas são bastante opostas, mas que precisam buscar a sua relação uma com a outra para a efetividade da operação, os nossos valores trazem estruturas, conceitos desde de audácia até a própria excelência. Então, a gente vê que a combinação da criatividade com o compromisso e o foco são premissas que permeiam essa operação que a gente está falando. Próximo slide, por gentileza. Nessa trilha aqui que a gente chama de timeline, muito mais do que contar para vocês o passo a passo da evolução dessa estrutura que hoje representam essas 150 instituições que fazem parte do nosso ecossistema. E ali a gente traz alguns logos basicamente para ilustrar que a gente consegue atuar desde startups, do apoio ao desenvolvimento de empresas nascentes. Dentre aquelas 150 organizações, cerca de 30 fazem parte de um conjunto de organizações que estão recém entrando e iniciando no mercado. a gente também tem estruturas bastante robustas e consolidadas nessa interação da universidade e empresa, como o HP, Dell, a própria Apple, que tem um centro de treinamento bastante importante e representativo na nossa estrutura. Mas a ideia não é então passar o passo a passo desse timeline, mas sim trazer conceitos gerais que tratam dessa conexão global e também dessa dinâmica e acompanhamento do papel dessas áreas de inovação. Que num conceito inicial, se a gente for falar lá de décadas de 80, a gente estava falando muito mais de uma relação de compartilhamento de espaço, de dar oportunidade para que essas estruturas ocupassem áreas junto da produção do conhecimento, junto à universidade, de centros de pesquisa. A gente vê que o Tecnopuc nasce dentro de uma iniciativa ali onde a gente vê a marcação de 1990, na década de 90, muito conectado com duas verticais. Primeiro, traz-se o posicionamento da universidade naquele momento, na década de 90, de investimento objetivo em estruturas de pesquisa e desenvolvimento. Então, uma orientação estratégica de que a universidade precisava se conectar com essa vertical e essa vertente. Então, desde esse momento anterior à concepção do parque tecnológico em si, já nasce uma estrutura de conexão global. A pesquisa e desenvolvimento naquele momento, ali a gente pode perceber que o mote dessa orientação era mil para 2000, então era o compromisso de formar mil mestres e doutores dentro da universidade em dez anos para o ano 2000. Essa busca, ela veio com uma conexão objetiva com outros centros de excelência globais. Então, professores, pesquisadores e a estrutura da universidade se voltam ao mundo para conhecer as melhores referências nessas áreas. Dentro desse movimento, acontece também o movimento de empresas internacionais, buscando a conexão com ambientes no Brasil, onde pudessem estabelecer uma efetiva colaboração entre universidade e empresa. Então, a gente costuma dizer com um certo orgulho, talvez seria a palavra, de que o Tecnopulc nasceu de forma espontânea. A gente não passou por aquele momento de ir atrás, captar empresas e contar o nosso trabalho. Foi um senso de oportunidade, um senso de identificar e reconhecimento de quais eram as nossas competências e casar elas com o que era uma demanda evidente de mercado naquele momento. Então, evoluindo essa trilha, a gente consegue observar que todas as estratégias e revisão e estruturas que foram sendo criadas ao longo dos anos, elas estabelecem de uma maneira muito forte o que a gente entende que é um papel muito importante dessas estruturas, nesse caso aqui de parque tecnológico, e a gente evolui para uma área de inovação, de fazer essa conexão, esse casamento de linguagens, de objetivos, de interesses, de estruturas acadêmicas com as empresas. Ao longo dessa trajetória, a gente vê também que o parque, se a gente for acompanhando aqueles marcos que estão ali, ele acompanha essa questão de que as estruturas, elas nascem com uma intenção inicial de compartilhamento de espaço, e elas vão evoluindo para algo, se a gente pegar o conceito de incubadora, por exemplo, de, num segundo momento, início de anos 2000, uma entrega de conhecimento. Então, ainda dentro de um conceito de relação bilateral, a troca de conhecimento entre duas instituições. A gente evolui não só de espaço físico, a gente avança para uma estratégia, um modelo de operação de compartilhamento de informação, e agora o que a gente vê na nossa interação recente é que o valor, de fato, dos parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras e áreas de inovação como um todo, que abarca esse conjunto de instituições, ele está muito conectado com a possibilidade, ele está muito relacionado, na verdade, com a possibilidade de conexão estratégica. Então, a gente vê essas estruturas, essas organizações e instituições que buscam se estabelecer nessas áreas, uma intenção e um objetivo de alcançar algo que hoje é uma característica das nossas relações, que é a rapidez. Então, uma conexão qualificada de forma rápida vem sendo algo que se torna evidente no papel dos parques tecnológicos. E essa questão, essa necessidade de conexão, ela está muito relacionada, obviamente, à questão da economia do conhecimento, do avanço da economia do conhecimento, e eu acho que a IASP que foi mencionada traz uma temática muito importante para a discussão desse ano, que é o papel da indústria 4.0, na verdade, não o papel, mas o impacto da indústria 4.0 nas nossas relações, que é, tem esses conceitos básicos que eu já mencionei algumas vezes, da flexibilidade do modelo de negócio, da velocidade das relações, mas entram também fatores muito intangíveis, intangíveis em relação ao valor atribuído, e é, na verdade, uma conversão. Se a gente vai olhar num passado muito recente, o que era ativo de valor, de competitividade das empresas e das organizações como um todo, estava muito relacionado a algo que era quantitativo. Era número de patentes, era a quantidade de imóveis, era, agora falando em quantidade de imóveis, a gente pode pegar um exemplo que ele é bastante caricato e muito óbvio de entender essa relação, que é o exemplo do Airbnb. Hoje, a nossa maior plataforma e largamente disseminada plataforma de hospedagem global, ela tem um ativo e um valor de mercado enorme, maior do que muitas redes hoteleiras por aí, sem aquisição de um único imóvel. Não existe uma matrícula de imóvel sequer para a unidade de operação das 3 mil pessoas que atuam lá. Mas o impacto que essa operação gera na capacidade de receita e renda pelo mundo inteiro dá a sustentabilidade do seu negócio. Então, voltando ao que eu falava, a relação e a atribuição de valor, o que é valor competitivo para uma organização, ela tem uma mudança bastante drástica, uma cisão bastante importante, considerando esse avanço das tecnologias. Dentro desse contexto, então, muitas, inúmeras organizações vêm procurando essas áreas de inovação, parques tecnológicos e outras estruturas, como eu mencionei antes, para que se tenha essa conexão qualificada. Então, existe um objetivo, um escopo comum que conectam essas organizações e muitas organizações ou tradicionais buscam a revisão dos seus modelos por meio, não por meio, mas também a partir do contato com essas organizações, mas também aqueles negócios que já nascem com essa característica, têm se associado a essas estruturas. Próximo slide, por gentileza. Isso fez com que o Tecnopuc fizesse uma revisão bastante importante dentro de casa. Eu estou falando bastante da nossa estrutura interna, porque a gente entende que essa questão de estabelecimento de rede, de conexão, ela tem que acontecer de uma forma sistêmica. É difícil a gente participar de uma rede sem ter esse conceito bastante enraizado na nossa estrutura. Então, olhar para dentro de casa e ver como que a gente poderia desempenhar esse papel de uma forma sólida, passou pela revisão da nossa intenção estratégica para os nossos próximos anos. Então, a gente, a partir de então, a gente não está falando simplesmente de fazer a conexão entre empresas e a academia, a gente não está simplesmente falando em apoiar o nascimento de negócios inovadores que podem nascer dentro da universidade ou serem acolhidos de mercado, mas a gente está falando de fazer isso de forma escalável, de forma que atenda e consiga ter uma dimensão que, de fato, gere aquele impacto na sociedade que a gente menciona na nossa visão e missão. Então, se hoje a gente, em 15 anos de parque tecnológico, a gente se orgulha de ter um portfólio de cerca de 150 empresas colocadas no mercado, nascidas a partir de universidade ou de outras iniciativas, ao longo de 15 anos, a gente está se propondo aí, nos próximos 10, atuar com mais de mil organizações. Então, a gente entra nesse conceito e assume essa intenção de atuar de forma escalável e conectada. Próximo, por gentileza. E como é que a gente se pretende fazer isso? Então, a gente estruturou três grandes pilares na nossa estrutura estratégica que orientam e conectam todos os envolvidos, todos os stakeholders a partir desse grande propósito. Então, não negando o passado de consolidação de uma estrutura robusta de conexão entre instituições, mas também incorporando essa nova comunidade, que é o que a gente está se propondo a fazer, a criação de uma comunidade de novos negócios conectados a uma estrutura bastante robusta. Então, a gente pretende usar conceitos de ser leve e rápido. Estruturas robustas, vamos usar uma palavra pesada, burocráticas, e que sejam carregadas de processos, a gente entende que não atende esse novo modelo. A gente entende que, óbvio, a nossa raiz é inovar e transformar. Então, por meio da inovação, promover essa transformação da sociedade, da nossa atuação global. E isso tem que acontecer de uma forma conectada e global, como eu já vinha falando desde o início. Próxima, por gentileza. Pode passar para a seguinte, que aqui eu já falei um pouquinho. E aqui a intenção não é apresentar a nossa estrutura organizacional interna, mas falar um pouquinho sobre o que a gente entende de rede. A partir desse ano e da revisão do nosso planejamento estratégico, a gente assumiu não mais um modelo organizacional baseado em um organograma tradicional. A gente reorganizou as nossas áreas para atender o conceito de ser leve e rápido em uma estrutura de nodos. Uma estrutura de nodos onde a gente derruba, entre aspas, o conceito de diretoria e a gente estabelece um nodo de orquestração. O que é essa orquestração? Essa orquestração, que é a bolinha lá de cima, ela tem, primeiro, a premissa inicial de ela ser invisível. No momento que a gente é reconhecido e tido como ponto de referência para tomadas de decisão é porque o nosso papel não está sendo bem feito. Então, qual é o compromisso principal da orquestração? É garantir que aquelas conexões que estão acontecendo aconteçam, de fato, de forma rápida e diretamente conectadas. A gente segue sendo ali como um ponto de referência, talvez, para relembrar o que é a missão, a visão ou algum direcionamento estratégico específico, mas o dia a dia da orquestração é garantir que as relações da rede sejam mantidas. e tem um outro ponto que é bastante importante. Toda vez que a gente traz esse grafo, a gente reforça e reitera bastante esse modelo de que não é a substituição de quadradinhos de um organograma por bolinhas. A gente tem que olhar esse modelo, que é o que a gente entende como rede. Cada bolinha, ele é um conjunto de atividades que precisam ser desempenhadas. As pessoas, no caso, as estruturas que fazem parte desse ecossistema, e aqui a gente está falando de pessoas, porque o nosso modelo é centrado na motivação e operação individual, as pessoas têm que estar nas linhas. Inclusive, graficamente, a gente está pensando em revisar essa estrutura para colocar aquele ponto de referência de marcação de site, de marcação de local, de agrupamento de atividades. No momento que as pessoas estiverem na bolinha, a gente está só mudando o desenho gráfico. O que a gente quer é pessoas trabalhando na linha e na conexão direta. Esse é o nosso conceito e o nosso entendimento de rede. Próxima, por gentileza. A questão de inovar e transformar, então, é a essência da nossa operação. E vamos, então, para o último item, que é a conectividade e a conexão global, que é o terceiro. Próximo slide, por favor. E a gente pode ir direto para falar um pouquinho da nossa questão de internacionalização. Pode passar mais três, por gentileza. Então, só fazendo um comentário rápido, já foi sinalizada de que aqui o tempo está esgotado. Considerando em estruturas de internacionalização, o ponto importante, a gente volta e é o conceito geral de rede. A gente tem quatro pilares onde a gente atua de forma internacional. O primeiro deles é o clássico, o estabelecimento de cooperação internacional com pontos e instituições que a gente considera estratégicas e conectadas ou por mercado ou por tecnologia com o nosso ecossistema. O segundo é o intercâmbio objetivo de empreendedores. Então, receber empreendedores de outros lugares e levar os nossos para compartilhamento de experiência e a visão sistêmica de cultura institucional. Programas de soft landing e eventos internacionais. Dentro dessa estrutura, a gente rapidamente se deu conta de que a atuação internacional, próximo slide, por gentileza, de forma individual, ela, primeiro, a operação, volta uma, a cooperação internacional ela é custosa e onerosa para qualquer uma das estruturas. A nossa estrutura, se a gente for olhar em uma dimensão global, ela, sim, tem as suas fragilidades e os seus desafios. Então, rapidamente, a gente teve o entendimento que a gente, ampliando esse conceito de rede e atuando de uma forma colaborativa com os parques tecnológicos que compõem a nossa região, e daí a gente fala de Tecnopulc, Tecnocinos, o Zenit, que é o Parque da URGS e o Fevaletec Park, a gente teria muito mais capacidade de impacto local e de atuação global. Então, esse foi um primeiro ensaio de cooperação que, ao longo dos anos, a gente vem exercitando e é algo que é muito natural e tem funcionado muito bem. A gente recebe, por exemplo, o contato de alguma delegação internacional. No momento que uma delegação entra em contato com qualquer um dos parques, automaticamente os outros quatro são ativados e essa agenda é composta de uma forma conjunta. é, de novo, uma atuação em rede que tem funcionado. E agora, o próximo slide, agora prometo que já estou concluindo, a gente conseguiu mais um, por gentileza. A gente evoluiu aqui para uma cooperação que foi além dos parques tecnológicos. Os parques tecnológicos, então, com essa experiência positiva de cooperação e interação, propuseram, e na verdade foi uma atuação orgânica, de trazer as áreas de inovação e empreendedorismo das universidades para uma atuação de forma conjunta. Essa aproximação, em termos de conceitos de inovação e empreendedorismo, resultou, então, na Aliança para a Inovação, que ontem lançou o seu primeiro projeto estratégico na cidade de Porto Alegre, que é um projeto que a gente está chamando de Pacto Alegre, fazendo a referência de Porto Alegre com a questão de pacto, e que vai fazer um chamamento para a cidade onde a inovação e o empreendedorismo têm o objetivo e a intenção de engajar todos em prol do desenvolvimento local. Só passando a última foto, por gentileza, que eu acho que isso representa bastante o conceito mais três. Isso aí representa bastante o conceito que a gente entende de rede. Então, num primeiro momento, foi um projeto proposto idealizado e articulado pelas três universidades de forma conjunta. Mas ele é um projeto para a sociedade, é um projeto que deve engajar até abril outras 70 instituições em um trabalho intenso e forte de rede para a colaboração e desenvolvimento da cidade por meio da inovação e tecnologia. Muito obrigada. Desculpe ter estourado o tempo. Muito obrigado, Flávia. eu acabo ficando numa posição antipática de ter que controlar o tempo para assegurar que todas essas informações possam ser passadas. E é uma tarefa ingrata porque são tão importantes as informações e é uma experiência de tantos anos, tão rica, que eu admiro o esforço de síntese e também, mas queria comentar também que as apresentações ficarão disponíveis no site do evento para consulta posterior, uma maneira talvez de mitigar qualquer abreviação que tenha que ser feita aqui durante a apresentação. Eu queria só fazer uma pergunta em relação ao que foi dito, porque nós temos uma informação que não sei se confirma ou não, que já teriam sido firmados memorandos de entendimento ao acordo de cooperação com a entidade dos países do BRICS. Então, eu gostaria que pudesse rapidamente comentar qual é a perspectiva, como potencialidade e desafios. Hoje, nós já temos firmado naquele nível institucional que eu mencionava, acordos com a China, com o TUS Park da China e também com o Skolkovo Park que hoje está aqui conosco. Então, em um primeiro momento já houve um entendimento de áreas de atuação conjunta, quais são as possibilidades de compartilhamento e, num futuro próximo, nós estamos atuando no plano de trabalho para como efetivamente esses memorandos de entendimento avançam para operações práticas de intercâmbio de empreendedores, de soft landings e outras cooperações objetivas. Muito obrigado. Eu gostaria de passar, então, para o próximo expositor, que é o senhor Luíde Nesse, vice-presidente da Confederação Nacional de Serviços, como eu comentei, um dos parceiros na organização desse seminário. O senhor Luíde Nesse tem formação em Engenharia Mecânica e Análise de Sistemas e, na condição de vice-presidente da Confederação Nacional de Serviços, também integra conselhos de diversas associações e conselhos que têm atuação em inovação, busca de competitividade, Conselho Nacional do Trabalho, seria uma lista muito extensa. Então, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra, por favor, para a sua apresentação. Obrigado, embaixador Benedito. Eu agradeço o convite e a honra de estar aqui nesse quarto seminário de inovação produzido aqui pelo Itamaraty. Bem, queria dar um enfoque de como a Confederação Nacional de Serviços vê o desenvolvimento na inovação, mas, principalmente, mostrar qual é, na economia brasileira, como é que o serviço está desenvolvido e o que ele representa. prova o próximo. O próximo. Então, o Brasil, hoje, já tem 73,3% do PIB de serviço e emprega, isso com informações do ano 2016, e emprega 68% dos empregados registrados no Brasil são do setor de serviço. próximo, por favor. Per capita, nós temos hoje 10 mil dólares na área de serviço, é uma renda per capita bastante significativa, e tem um crescimento ao longo, por ano, de cerca de 3,1%. Nós crescemos, inclusive, acima do PIB normal, que hoje, infelizmente, não está como antigamente, que crescia 6,7%, hoje nós estamos com problemas de crescimento. Próximo, por favor. Já em 2017, o serviço já está representando 75,7% e ele está distribuído nesse formato. Serviços não financeiros, que é o setor mais representado pela CNS, tem 37,1% do PIB em relação à sua representação. e, evidentemente, nós vemos uma diminuição da indústria de transformação que acontece no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a indústria está perdendo a liderança na criação de emprego e participação no PIB. O que nós temos aqui no Brasil, em relação aos outros países, é uma participação mais intensa, cada vez maior, da agropecuária, que é o setor que tem crescido não só na produção, mas na inovação e na tecnologia aplicada nessa área. E que o Brasil será, no nosso modo de ver, o grande produtor e o grande alimentador de produção de alimentos para o mundo. Por favor, o próximo. No valor adicionado, também, a gente tem uma participação de 9,5%. Nós segregamos aqui o setor de serviços não financeiros e demonstramos que o energia e gás saneamento 2,8%, transporte 4,4%, serviço de informação, que é o setor de TI, 3,2%, imobiliário, que tem uma participação muito intensa nessa área, 17,3%, e o serviço prestado às famílias e empresas, com participação de 9,5%. Essas são a participação do nosso setor e mais representado pela CNS. Próximo, por favor. Próximo. essa é uma questão importantíssima que nós, infelizmente, temos que salientar. Nós não somos, não temos na balança comercial, vim, embaixador, uma participação do setor de serviços. A nossa participação, ao longo desses últimos anos, especialmente do ano 2005 para cá, 2004 para cá, nós temos diminuído, aumentado a balança, na balança comercial, negativamente a participação do serviço. Isso que nós gostaríamos que se revertesse, e nós temos algumas propostas para que isso se reverte, para fazer com que, exatamente, nós temos uma balança comercial positiva de 67% do PIB, mas temos 33 bilhões, desculpe, 67 bilhões de dólares, e temos uma negativa de 33%. Se nós tivéssemos possível zerar esse déficit, nós vamos para 100 bilhões de balança comercial positiva, embaixador. Essa é uma preocupação que, infelizmente, os últimos governos não tomaram o suficiente cuidado, e esperamos que o próximo esteja fazendo esteja vendo essa necessidade de melhorar essa nossa balança comercial e dando ênfase a alguns setores que podem mudar isso, exatamente, o setor de serviço, inovação e tecnologia. Onde estão esses 33 bilhões de balança negativa? Nós estamos nos transportes, que é o nosso problema de cabotagem, etc., de coisa, praticamente, é participação externa, muito maior do que poderia ser, e isso a gente pode melhorar, e em viagens internacionais, que isso se reverte em turismo. Turismo, nós temos uma unição, nós temos mais uma balança negativa, significativa, com 13 bilhões, e nós queremos que exatamente esse setor de turismo cresça e possa criar mais empregos e mais desenvolvimento interno. nós hoje temos 6, 7 milhões de turistas a ano estrangeiro que chegam no Brasil, e que é muito pouco pelo tamanho do país e tamanho dos recursos naturais que o Brasil tem. Esse item é importante de investimento e importante em inovação nessa área. Também, propriedade intelectual, nós temos uma participação ainda negativa, coisa que nós precisamos melhorar exatamente na inovação e criar novas patentes, novos desenvolvimentos nessa área. E aluguel de equipamento, que isso é leasing, praticamente são financiamentos de plataformas de petróleo, navios, aviões, etc., que isso cria uma balança negativa, significativa. Esse é um processo mais ligado à área financeira que nós deveríamos ter, melhorando. Próximo, por favor. Investimento estrangeiro no país, próximo. Infelizmente, esse ano ele diminuiu por causa de questões muito mais políticas do que propriamente dos recursos que o Brasil está oferecendo e nós estamos com um investimento, mas a média sempre foi muito alta, isso com 125 bilhões de dólares que entraram no país e esse ano, infelizmente, nós estamos com 70 bilhões, não sei se vamos chegar até em 2017, tivemos uma queda significativa e esse ano também, infelizmente, nós não vamos ter uma quantidade de investimentos que nós gostaríamos de ter. Por isso, essa melhoria do sistema nosso, inclusive, tributário, que é um dos problemas que nós temos e desenvolvimento da economia brasileira para atrair novamente investidores e melhoria dessas condições de operacionalidade dando segurança jurídica, coisa que, infelizmente, a gente não consegue dar nesse momento. Esperamos que o próximo governo assim o faça. Eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre esse aspecto tributário, que nós estamos falando de inovação, certo? Nós estamos falando de um tipo de sistemas, de redes, inovações, relacionamento internacional, mas esquecemos que nessa relação internacional existe um problema de pagamentos, impostos, e, dependendo de como esse sistema funciona num país, pode inibir esse desenvolvimento de tecnologia. não haja visto que já existe questionamento sobre onde os impostos da Amazon, do Google, do Facebook têm que ser pagos, se é no país onde ele está instalado ou no país onde ele presta serviço, etc. Isso também nós temos que criar uma nova base tributária nesse aspecto. Nós defendemos já desde o ano 2000 uma base tributária diferente daquela que existe hoje com os impostos tradicionais sobre bens e serviços. Nós gostaríamos que isso fosse analisado numa base da era digital, onde você possa tributar no momento do pagamento do seu serviço e o faça através de uma movimentação financeira, que é o único ponto que nós entendemos que essa relação internacional e os pagamentos possam ser no momento do ato do pagamento que você pode recolher os seus impostos beneficiando o país produtor e o país também receptor desses serviços. Próximo, por favor. Próximo. O saldo de serviço com os países BRICS. infelizmente nós temos saldos muito pequenos e relacionamento na área de serviço muito baixo, embaixadora. É quase insignificante. Dentro da balança comercial nossa, por exemplo, com a China, a gente tem um déficit inclusive de 547 saldo de milhões, que é uma coisa muito pequena, um relacionamento muito pequeno. com a China, a gente tem mantido um relacionamento bastante intenso nos últimos anos, desde 2006, 2012, que nós tivemos na China, a gente tem mantido um contato muito intenso, inclusive assinando vários acordos internacionais e vários acordos de desenvolvimento. Eu queria destacar um em especial com o ICI, com o que o Mr. Xia está aqui presente, agradecer a participação desses entendimentos que nós temos tido para sedimentar o relacionamento de inovação, de novas incubadoras e startups com a parte do governo chinês e com essas instituições que estão sendo representadas em Beijing, em Shenzhen, em Macau, em Xangai, onde nós temos mantido vários contatos, vários acordos firmados e esperamos, e já estão dando os frutos de negociações, inclusive intercâmbio de escritórios instalados na China e escritórios instalados aqui no Brasil. Então, quero destacar, infelizmente, com os outros países, tanto da Índia como Rússia e América, África do Sul, a gente não tem tido ainda esse tipo de contato, mas já estamos mantendo nesse evento alguns contatos para que possamos eventualmente fazer alguns acordos e incentivar cada mais esse relacionamento entre entidades de prestadores de serviços, startups e incubadoras. Outro, por favor. Bom, esse é o percentual sobre os serviços, também nós temos um déficit de 8,4%, só analisando, pode ser a outra, por favor, com a Rússia, por exemplo, a gente tem menos ainda de participação, quer dizer, é quase incipiente a nossa participação do setor de serviços com os países do BRICS e nós gostaríamos muito que isso acontecesse. E um dos principais itens que inicialmente a gente gostaria é de que o setor de turismo fosse o início desse relacionamento maior com a área de serviços e, evidentemente, com a área de TI, tecnologia da informação, que é o segundo setor que é a mola mestra para a inovação dos nossos sistemas e inovação em várias áreas da economia. Por favor, o próximo. Próximo, por favor. com a INDE, inclusive, também é muito incipiente essa participação. Próximo, por favor. África do Sul, também. Próximo, por favor. Também é muito incipiente. Mostrando que a nossa, apesar de nós termos um grupo formado já há algum tempo, do BRICS, não houve um incentivo nessa área da área de serviço, não houve uma participação mais intensa dos nossos empreendedores e empresários nessa área, mas também não houve um certo incentivo por parte, tem que falar, por parte do governo. Depois, o único mall que a gente assinou foi com a China, onde agora está dando frutos que o governo brasileiro assinou com o governo chinês nessa área e está dando alguns frutos em função desse desenvolvimento na área de serviço. Próximo, por favor. Próximo. Esse é o saldo negativo que nós temos no BRICS, quer dizer, são 522 milhões de dólares. O negócio é uma coisa muito insignificante em relação àquilo do potencial que esse setor teria no seu desenvolvimento. Relacionamento comercial. Próximo, por favor. Queria dar ênfase também, próximo, por favor. Próximo. Ao setor de tecnologia da informação, que eu acho que é um setor importante que a gente vem crescendo, vem desenvolvendo. Eu sou dessa área. Eu, embaixador, comecei a trabalhar com um computador com 19K de memória e 20MB de disco. Esse 20MB e 19K de memória. Isso em 1967. Eu pegava uma sala de 150m² para instalar esse computador e custava milhões de dólares. Então, hoje, a gente tem uma condição de melhorar esse tipo de coisa. No desenvolvimento da área comercial, de software, a gente tem receita de 20 bilhões, e 169 pessoas que trabalham nessa área. Provedores de internet, 12,6 bilhões e outros serviços de informação, 32 bilhões. Esse é o nosso mercado na área de informática, de TI. Nós temos no Brasil, próximo, por favor, cerca de 500 mil empregos diretos nessa área. São técnicos especializados e, além disso, temos várias empresas e empreendedores individuais, milhares de empreendedores individuais. Próximo, por favor. Destacando que São Paulo representa 42,3% desse universo do Brasil. Próximo, por favor. Nós damos uma pincelada e depois vocês podem acessar pela internet de como estão distribuídos esses trabalhadores. Próximo, por favor. mostrar que o nosso crescimento dessa área de TI, embaixador, é 7,7% ao longo desses anos. Nós estamos no mesmo nível de crescimento da economia chinesa nessa área, pelo menos. Então, demonstra que existe uma grande evolução nessa área e temos bons profissionais e boas empresas e boa criatividade. Nós somos hoje considerados nos países com condições de melhor criatividade nessa área de informática. Isso vem desenvolvendo, vem se desenvolvendo e eu sou dessa área, sei como é que foi crescer, como é que isso cresceu, graças a esforços individuais de pequenas e médias empresas e principalmente de profissionais que se dedicaram a esse crescimento. Por isso, eu faço esse destaque que o nosso setor nessa área, ele tem uma importância significativa e podem contar com esse setor de desenvolvimento. Eu terminei, eu acho que nós temos depois só mais uma, mais uma, por favor. Nós estamos colocando, pode ser, outras oportunidades que a gente tem nessas áreas de desenvolvimento de tecnologia. Em telecomunicações, por favor, outra, franquias, logística, turismo, são áreas que nós entendemos que nós podemos desenvolver tecnologia e desenvolver parcerias com os países do BRICS. Muito obrigado. Desculpe. Obrigado. 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 Muito obrigado, senhor Luiz, por sua apresentação. Acho que fica muito claro na sua apresentação que a área de serviços é um setor ainda a ser muito explorado na relação do Brasil com os BRICS, no âmbito do BRICS, e que, portanto, pode ser uma área alva para esforços focalizados e estruturados com esse objetivo de fazer crescer o relacionamento. Agradeço a apresentação que também estará disponível no site do nosso evento. Eu queria passar, então, para o próximo panelista, que é o senhor Igor Drus, espero estar pronunciando corretamente, que é chefe de parceiros da Startse, a Startse é um dos agentes de transformação da nova economia através do fomento ao ecossistema de startups e empreendedorismo no Brasil. Tem escritórios no Brasil, São Francisco e Xangai. O senhor Igor Drus é empreendedor ativo desse sistema de startups, atuando como mentor investidor, conectando startups e empresas. Com 20 anos de experiência no mercado financeiro e tecnologia, lidera a área de parceiros na Startse. Tenha a palavra. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado aos presentes, obrigado ao Luiz Fernando Machado pelo convite, tão honrado em nome da Startse, de estar aqui representando o nosso propósito, que vai direto com as contribuições desse encontro e com a rede que está sendo criada com os países do BRICS. agradecer também aos colegas da mesa aqui pela oportunidade de discussão. Bom, vamos lá. Eu vou, de uma maneira simples, direta e objetiva, buscar repassar um pouco da Startse, que é uma empresa tão nova, nós temos quatro anos de existência, e nos últimos dois anos a gente se reestruturou alinhado com os objetivos que a gente vê de acelerar o empreendedorismo e a educação no Brasil. Bom, a gente tem presença e vínculo com alguns países, nosso objetivo não é pensar só no território brasileiro, mas pensar em ser global. O que a Startse faz? Opa, aqui pulou. A Startse conecta e prepara as pessoas para a nova economia. Como é que a gente faz isso? Nós somos uma empresa de lifelong learning, onde a gente busca desenvolver o espírito empreendedor com base em startups, esse conceito de startup economy, e apresentando alguns dos pilares que a gente vem trabalhando. Pode passar o slide, por favor? Como é que a gente faz isso? Próximo. A gente tem três principais pilares. O primeiro deles é um portal de notícias, onde a gente busca informar as pessoas sobre o que está acontecendo no mundo das startups. Hoje a gente tem um milhão de acessos mês, consegue engajar o pessoal com notícias nacionais e internacionais do que está acontecendo no ecossistema de startups. Temos vários projetos, além de notícias, como conteúdos ricos e a área de inteligência, que eu vou explorar um pouquinho em seguida. se a gente informa as pessoas, elas nos pedem profundidade. Então, a gente criou um canal de educação online e presencial e também realiza eventos direcionados a cada uma das indústrias que a gente encontra no Brasil, a cada uma das verticais de negócio. Anualmente, passam mais de 50 mil pessoas pelos nossos cursos online e também os presenciais. E a gente tem um projeto de educação junto com a Junior Achievement. É um projeto social onde a gente busca pegar crianças de 12, 16 anos e buscar formar o espírito empreendedor, buscar criar, junto com elas, soluções para os problemas que elas enfrentam na sua cidade, na sua região e explorar essa visão de soluções. Informamos as pessoas, educamos elas, faz todo sentido a gente conectar. Então, nós temos uma base onde a gente busca conectar startups, empreendedores, investidores, mentores, enfim, todos os agentes do ecossistema de startups no Brasil. Essa base já possui mais de 12 mil startups cadastradas, a gente fica buscando sempre promover atualização com essa base, promover benefícios para essas startups cadastradas. Algumas iniciativas que a gente tem com eles é fomentar esse espírito de comunidade. Eu acredito que o problema que cada empreendedor enfrenta são os mesmos problemas que grandes empresas já estabelecidas enfrentam, parques tecnológicos, investidores, estamos todos no mesmo barco. e a gente precisa compartilhar muito disso. Temos uma área de deals para conectar investidores com esses projetos e startups e também a gente tem uma base de equity crowdfunding para investimento em startups. Nossa presença, por favor, pode passar o próximo slide. Nossa presença, como foi falado antes, a nossa matriz fica em São Paulo, temos base no Vale do Silício já há três anos e na China desde janeiro do ano passado, são os principais polos que a gente se conectou recentemente. Já realizamos missões com executivos, empreendedores, investidores e curiosos para o Vale do Silício, China, Índia, Israel e recentemente para Portugal. Nesses números já fazem mais, já são mais de 1.500 brasileiros que foram com a Starts conhecer os ambientes de inovação, os projetos e novos modelos de negócio para embasar através de imersões corporativas nesses ecossistemas. O próximo, por gentileza. Explorando um pouco dessa nossa área, Starts Intelligence, a gente tem um cantinho lá na Starts que a gente chama de curiosidades e inquietudes. nesse nosso espaço a gente busca trabalhar três principais domínios. A gente está conectado com as principais tecnologias que estão disruptando os negócios, já foram citadas aqui. A gente tem uma atuação com as indústrias também, nós estamos falando de educação, estamos falando de fintechs, agrotechs e todas as demais indústrias. e a gente também está conectado com os principais assuntos do mercado, esse conceito de nova economia, questões como empresas insurgentes conectadas com as incumbentes, empresas já estabelecidas, como é que elas podem se relacionar com as Startups. Então, todo esse fomento, esse novo jogo, a gente busca trabalhar nesse nosso setor. Pode passar o próximo, por gentileza. Eu vou explorar um pouco do conceito que a Startups utiliza nos seus cursos, nas suas formações e também nos nossos projetos de imersão nos países. O principal conceito são as novas tecnologias. A gente está vendo a criação de tecnologias disruptivas, refazendo inúmeros modelos de negócio, criando negócios exponenciais. A gente tem uma atuação forte com essas tecnologias, porque hoje a gente sabe que a abundância nesse setor de tecnologia é o conhecimento. O conhecimento está disponível a todos. A gente consegue trabalhar muito bem as novas tecnologias e hoje, como foi citado anteriormente, não necessita de grandes investimentos hoje para você iniciar um negócio, para validar um negócio. depois a questão da nova economia, que a gente vê como propulsor desse startup economy. Existem novos conceitos como novos hábitos de consumo, novos comportamentos por parte dos nossos consumidores. A gente tem que olhar mais para uma questão transversal, não só olhar para a sua área de negócio, para a sua indústria, nós temos que acompanhar tudo o que está acontecendo nas demais indústrias e a gente tem uma abundância de experimentos. Afinal, startup nada mais é do que um experimento que, quando validado, quer se tornar uma grande empresa. E o último conceito, que também é muito importante citar, é a questão da nova gestão. Nova gestão hoje gera um monte de inquietude e uma abundância de incerteza dentro das organizações. como que a gente vai transformar os nossos modelos de negócios para acompanhar as inovações que estão acontecendo no dia a dia. Então, o que a gente coloca no centro, inclusive, desse flywheel, essa ferramenta de engenharia, onde, na primeira volta, pode parecer um pouco mais lento para a gente girar, trabalhando o eixo de tecnologia, economia e gestão, mas, no momento que a gente começa a rodar essa inovação, a gente consegue inovar mais rápido, acompanhar melhor essas inovações, e esse é um conceito principal que a Starts busca trabalhar dentro das empresas e com cada um dos empreendedores no Brasil. Eu acho que o nosso papel é importantíssimo nessa rede que está sendo criada, fico muito feliz de estar participando e poder mostrar um pouco do trabalho que a gente foi fazendo, e, como eu falei antes, nosso objetivo, já que a gente está obtendo um grande sucesso aqui no Brasil, é levar também esses conceitos para os demais países, e, assim, eu me coloco à disposição também para quem quiser conversar ou tiver qualquer dúvida, depois vamos ter um ótimo dia pela frente. Pode passar o próximo, por gentileza? Deixo aqui os meus contatos e estou à disposição Obrigado. Agradeço pela sua exposição e, com certeza, eu vou deixar o espaço para as perguntas após todas as apresentações, iniciando, como eu havia anunciado, dando a oportunidade, primeiro, para que representantes do BRICS possam também interagir e depois abrir para um pequeno debate dentro do nosso tempo. Então, eu gostaria de passar para o próximo expositor, que é o Dr. José Alberto Sampaio Aranha, presidente da Amprotec, Associação das Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. O Dr. Sampaio Aranha é formado em Engenharia Química, especializado em Instrumentação Científica, Pós-Graduação em Administração, Comércio Exterior e Empreendedorismo. Ele é presidente da Amprotec, nessa questão também participa de diversos conselhos na área de inovação. Tenha a palavra, por favor. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao embaixador Benedito Fonseca Filho a oportunidade, não só de estar aqui, mas na parceria da Amprotec Itamaraty, que vocês vão ver que é muito forte essa parceria. E eu queria também pedir ao embaixador esse tempo para fazer um pouco de reflexão, embaixador, desse momento, dos desafios que nós temos internacionalmente entre os nossos países. E eu vou trazer aqui algumas inquietudes e como é que nós podemos nos preocupar com isso e como é que a gente pode tentar encontrar uma saída. Realmente não passa mesmo, acho que eu vou falando. Ok. Então, basicamente, nós temos hoje, o que já foi citado pelas pessoas anteriormente, uma grande transformação da tecnologia e da inovação, gerando aí a nossa manufatura 4.0, que vai causar uma grande transformação na nossa sociedade e, principalmente, na nossa formação, na preparação do pessoal para o trabalho. Isso é uma preocupação muito grande, porque nós vamos ter que enfrentar isso e essa preparação inclui a nova forma, o novo locus, aonde é que a inovação é feita no mundo. Então, eu vou passar rapidamente sobre isso. Por favor, a próxima. O primeiro ponto importante que nós temos que verificar é que essa grande transformação no mundo, ela ocorre também dentro das empresas. As grandes empresas estão diminuindo no mundo, quer dizer, não estão diminuindo, elas estão morrendo, elas estão sendo substituídas por novas empresas. Então, isso mostra, por exemplo, que nos últimos 59 anos, só 15% das 500 maiores empresas da Fortuny continuaram vivas ou dentro desses posicionamentos que elas estavam dentro das 500. Então, novas empresas surgiram nesse espaço. Então, nós temos que verificar como essas empresas estão surgindo nos nossos países para poderem ocupar esses novos espaços. Próximo, por favor. Dá para olhar aqui do lado direito que essas empresas que estão aí não existiam em 2006. Parece que é muito tempo, mas 2006 foi ontem. Essas empresas que hoje são as empresas que ocupam esses grandes espaços não existiam. Elas são startups que cresceram e ocuparam esses espaços tendo um impacto muito grande, por favor, a próxima, dentro do próprio país. Então, o que é importante a gente verificar é que essas empresas, dessas empresas startups que a gente fala, 1,5%, só, muito poucas delas são tidas empresas unicórnio, são empresas que têm esse grande impacto. Essas empresas, elas conseguem gerar, por exemplo, nos Estados Unidos, nos últimos anos, esses anos do desemprego dentro dos Estados Unidos, da parte financeira, nós tivemos mais de 50% desses postos de trabalho ocupados por essas startups que conseguiram gerar esses novos postos de trabalho. Um outro fator importante é que as startups estão conseguindo virarem grandes empresas cada vez mais rápido. Então, nesse lado direito, a gente pode observar que aquelas 500 grandes empresas demoraram aquele tempo que está ali para conseguirem se estabelecer. E isso tem diminuído cada vez mais. quer dizer, as startups estão se tornando grandes empresas cada vez mais rápido. Então, isso é um fator muito importante que é o tempo de transformação das startups. Pode passar a próxima, por favor. Então, nós estamos falando exatamente dessas empresas que a gente está procurando dentro dessa enorme escala que a gente precisa fazer. Nós precisamos de uma grande escala de geração de startups para conseguir encontrar esse ouro, essas pequenas startups que efetivamente fazem uma grande transformação no país. e isso a gente chama normalmente de empresas gazelas, que são empresas que crescem 20%, 30% ao ano, e elas são diferentes das grandes empresas exatamente porque elas vivem o seu dia a dia pela sobrevivência. Então, esse detalhe de fazer com que elas estejam preocupadas no seu dia a dia, ela é muito grande, ela tem flexibilidade, adaptabilidade, ela consegue perceber melhor as mudanças e conseguir ocupar os espaços, o que não acontece com as grandes empresas. Então, esse pode ser um dos grandes fatores dessa mudança. Próximo, por favor. O que tem de importante nesse gráfico ou nesse painel aí? Isso daí é o que aconteceu nos Estados Unidos com relação a essas unicórnios, essas empresas de um bilhão de dólares, que valem um bilhão de dólares. As empresas começam a nascer de formas esparçadas. Isso está acontecendo na China, na Índia, na África e no Brasil. E, conforme existe uma maturidade desse movimento que a gente chama, que é o que a AmproTrek trabalha, que são os habitats, os ambientes de inovação, os mecanismos etc., nós conseguimos fazer cada vez mais unicórnios e isso vai havendo esse enxameamento que vocês estão vendo que acontece nos Estados Unidos. Quer dizer, conforme o movimento foi amadurecendo, o maior número de unicórnios foram sendo criados e o impacto é muito maior dentro da sociedade. Então, a gente tem que estar muito preocupados no seguinte, como é que a gente consegue gerar esses unicórnios? Uma informação importante que tem ali embaixo é que 61% desses unicórnios nos Estados Unidos foram gerados em uma parceria de startups com grandes empresas. Então, não é somente gerar uma startup, é a ligação da startup com a grande empresa que alavanca as empresas para que elas possam ser grandes empresas de uma forma mais rápida. Por favor. A próxima. Então, esse impacto da necessidade de geração de startups, mudança no ambiente de trabalho das empresas, faz com que a gente fique preocupado no seguinte, será que as nossas escolas, o nosso sistema educacional está preparando os profissionais para esse trabalho do futuro que a gente não sabe nem qual vai ser, ou a gente simplesmente está preparando gente para o mundo de desempregados? Então, esse é um fator muito importante, isso foi discutido em Davos, o ano passado, sobre a necessidade de se desenvolver habilidades e competências das pessoas para que elas possam se adaptar a essa mudança do trabalho, essa mudança da tecnologia, essa mudança da inovação. E a inovação, ela cada vez está sendo mais rápida, como a gente pode ver lá do lado esquerdo. A gente tem os ciclos de inovação que estão cada vez se acentuando mais rapidamente. Então, a gente tem que tomar decisões mais rápidas quanto ao processo de preparação desses jovens. Por favor, a próxima. esses jovens, possivelmente, como está sendo citado ali pelo Paco, que é um ídolo do movimento desses jovens, ele diz o seguinte, que nós não vamos conseguir explicar para os nossos filhos que estão nascendo agora o que é emprego e trabalho no futuro. Nós não vamos conseguir dizer para eles que eles têm que acordar de manhã, sair e trabalhar, sentar em um lugar, isso não vai dar. o conceito deles vai ser muito diferente. Então, isso é que nós estamos precisando de preparar para essa juventude. Eles têm que estar preparados para esse novo mundo que vai acontecer, por favor, com essa nova tecnologia, essa inovação. Isso, na realidade, é uma mudança de estimular trabalhos em equipe, criatividade, solução de problemas que acontecem ao seu redor. Então, é uma maneira diferente de começar a se preparar, por favor, a próxima. Esses jovens, é como se nós tivéssemos, por exemplo, os trabalhos das escolas fossem soluções do mundo real, do mundo vivo que está em torno dele. Pode passar. Então, a educação também precisa ter essa visão diferente e, principalmente, também adaptada a uma mudança do locus da inovação, que é esse último ponto importante que eu vejo desses desafios contemporâneos, que é exatamente da saída do laboratório, porque hoje nós estamos analisando no mundo que a gente fala das cidades inteligentes, a gente usa a cidade como um laboratório de aprendizado para desenvolver produtos e serviços, mas isso está tendendo a se tornar um grande sistema de conexão internacional, onde os produtos e serviços vão serem gerados nas conexões internacionais e não mais no espaço físico. Pode passar, por favor. Então, pode passar a próxima, essa seria do laboratório, para os ambientes de trabalho, que hoje em dia acontecem, ambientes orientados, esse daqui é um trabalho feito aqui no Brasil pela Fundação Dom Cabral, que mostra que o empreendimento que nasce orientado e com um espaço específico, ele tem 3,45 vezes mais chance de sobrevivência do que um empreendimento que nasce sozinho aleatoriamente. Por favor. Então, os espaços são importantes. A análise que eu falei da cidade sendo usada como um laboratório, a gente está usando pouco isso, quer dizer, é usar o que existe de vivo, é o hospital sendo utilizado de uma maneira científica de observação para desenvolver produtos e serviços que vão depois poderem ser industrializados e comercializados internacionalmente. Então, é o desenvolvimento de uma solução local para um produto que vai ser global, expandindo as mesmas necessidades. Pode passar, por favor. A criação de cada vez mais espaços dentro da cidade, ambientes, co-workings, a cidade precisa se repensar, os nossos próximos prefeitos precisam pensar essa cidade com seus secretários de uma forma diferente sobre o zoneamento, sobre o uso urbano, utilizando esse marco legal que foi falado aqui pelo nosso ministro hoje, que passa pelos estados e chega nos municípios, que é exatamente o locus onde se trabalha o local de desenvolvimento. Pode passar, por favor. Podendo chegar ao que a gente imagina globalmente, que tem acontecido, por exemplo, aquele em Zug, lá na Suíça, que é hoje o Silicon Valley dos blockchains e criptomoedas. Isso é o futuro que vai estar acontecendo e ali a gente já pode ver como esses empreendimentos juntos começam a montar um local que vai ser altamente competitivo no mundo. Eles podem estar em um local como o Zug, lá na Suíça, ou esse rapaz aqui que está do lado da Avenida Angélica, em São Paulo, no seu apartamento com um computador conectado na China, na Índia, na Rússia e fazendo alguma coisa com colegas, novos produtos e novos serviços. Pode passar, por favor. Isso daqui é um exemplo bem interessante e isso é que a minha preocupação em termos dos governos se preocuparem é porque hoje os jovens já estão conectados e já produzem novos produtos. Não existe uma organização ou uma visibilidade, algo visível do que eles estão fazendo. Esse é um exemplo, por exemplo, o EOS é uma nova moeda que foi criada depois do Ethereum, é uma moeda que tem crescido bastante. O ICO, que é, em vez de ser o IPO, é o ICO, o feito do lançamento para captação de recursos, conseguiu 40 bilhões de dólares exatamente em 30 segundos. Então, nós estamos trabalhando em empresas que se transformam em empresas muito grandes mundiais em muito pouco tempo e dando oportunidade, por exemplo, que eu pus aí o EOS Rios, esse pessoal trabalha de forma diferente, eles trabalham, os producers, que são os produtores da parte dos softwares, eles estão espalhados pelo mundo e o EOS, por exemplo, descentralizou a produção deles. Esse grupo, três garotos, ganharam, eles estão em 14º lugar mundialmente votado pelos outros producers. E só por essa colocação, eles, em três meses, começaram a receber 1,6 milhão e 1,6 mil reais. isso, eles vão dizer aí, dividir por quatro, eles dão uns 400 mil dólares por mês, os três começaram a receber para desenvolver aplicativos desse blockchain. Então, esse é um mundo novo, pode passar, Paulo, que a gente tem que estar preocupado. A Amprotec, por ser uma associação de entidades promotoras promotoras de empreendimentos inovadores, ela se coloca como necessariamente ser uma rede desses nossos associados que vão poder conectar as suas startups. Por favor. A próxima. Respeitando regionalidades ou interesses que nós chamamos de coletivos, que são grupos de interesse específico, que vão existir dentro do nosso próprio país ou culturalmente dentro de outros países. Pode passar, por favor. Então, é muito importante que a gente pense num sistema de network desses novos empreendimentos de forma a respeitar essas variáveis. Por favor. Próximo. Começamos a fazer um projeto feito com o Itamaraty, numa outra parceria, que é um centro internacional de negócios de inovação que está sendo feito dentro do próprio Itamaraty, lá no Rio de Janeiro. e aí nós podemos pegar as nossas 500 associadas, 400 associadas e 10 mil startups que estão ligadas a essas nossas associadas e ligar esse pessoal todo para que eles comecem a trocar, produzir, gerar novos produtos e serviços. Próximo, por favor. Esse é o local onde ele está, isso daí é o Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, então ele é chamado Sinit, e que tem um pseudônimo de meteoro, pelo meteoro que existe aqui em frente ao Itamaraty, pela concepção do Jorge quando criou esse conceito. Pode passar, por favor. Esse local, então, é um hub que vai estar ligando todas as startups brasileiras, os parques, incubadoras, aceleradoras, etc., e também ligando as embaixadas e consulados brasileiros. Então, a gente começa a ter uma grande rede no mundo, podendo trocar informação do que é feito de inovação no Brasil e as necessidades e demandas internacionais. Essa rede também agora, com a possibilidade do BRICS, embaixador, vai ser usada para estarmos conectados com os países também do BRICS, então, eu acho que é um trabalho conjunto que nós vamos poder construir com os BRICS, e também, hoje de manhã, eu estava conversando com o Piquet, José Piquet, que é o presidente da IASP, citado aqui, e a IASP tem muito interesse em fazer uma infovia, que eles chamam, dos parques consolidados do mundo. Então, nós também estamos colocando, já falei com ele hoje de manhã, a possibilidade de nós estarmos com isso tudo conectado. Então, na realidade, nós estamos falando da inovação gerada dentro de uma grande infovia mundial, onde jovens vão ter liberdades poderem trocar, criar, gerarem produtos, e aí, embaixador, a gente vai ter que correr atrás. Obrigado. Obrigado, doutor José Alberto Sampaio Aranha. essas apresentações, a meu ver, foram muito importantes e em vários aspectos complementares, ilustrando diversos aspectos dessa discussão. Hoje em dia, eu diria que chega a ser um lugar comum dizer que nós estamos no limiar de uma nova era trazida pela transformação digital, mas eu acho que, além do lugar comum, é uma realidade. talvez nem estejamos no limiar, já estamos dentro dessa nova era, em que essas novas tecnologias não são apenas um setor, mas elas permeiam todo o processo produtivo em setores que não são diretamente ligados à tecnologia. É um novo mundo em que, como foi mencionado, terá impactos muito importantes no mercado de trabalho, na forma como a sociedade, em todas as suas atividades se organizam nas cidades, na forma como nós nos comunicamos, como vivemos, a velocidade, muito interessante, a velocidade em que as empresas são criadas e também desaparecem. E acho que isso evidencia a importância, e trazendo para o tema do nosso seminário, dos parques tecnológicos, das incubadoras, das aceleradoras, justamente vetores que permitem aos países se capacitarem para essa nova era. E também acho que fica muito evidente nas apresentações a importância da cooperação internacional, porque esse novo forma de fazer, requer essa cooperação, é apoiada pela cooperação potencializada de uma maneira, uma cooperação smart, como se diz em inglês, de uma maneira inteligente. e eu queria, nesse sentido, também realçar as parcerias, inclusive mencionar que as instituições que estão aqui à mesa são parceiras nossas, não apenas nesse seminário, mas lembrou muito bem, doutor Aranha, em projetos, esse que foi mencionado, que envolve o Itamaraty no Rio, que se propõe a ser um locus ali também de inovação, de promoção de inovação. Eu mencionaria a Starts e que tem cooperado com o nosso consulado geral em Xangai, organizando, promovendo eventos de promoção de inovação do Brasil, dentro do conceito que o Itamaraty tem procurado fortalecer, que é a diplomacia da inovação. Então, acho que é um esforço que converge nesse sentido de procurarmos nos capacitar para esse novo tempo e buscar explorar, identificar as formas que isso pode ser potencializado. Nós já estamos com o horário avançado em relação à previsão inicial, mas eu não gostaria de encerrar sem primeiro dar a oportunidade de uma maneira muito rápida. E aí, em primeiro lugar, eu consultaria se os representantes de outros países do BRICS gostariam de fazer algum comentário ou dirigir alguma pergunta aos expositores, que, conforme foi iniciado, reflete uma experiência brasileira, depois também ouviremos a experiência de outros países, mas já nesse primeiro bloco eu queria consultar se algum dos convidados internacionais gostaria de fazer alguma intervenção, pediria que fizesse um sinal e o microfone será trazido. Só apertar o botão e segurar. Se for o caso. Sim, por favor. Boa. 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 Boa, everyone. Thank you so much for your presentations. My question is directed to either Igor or Luigi. I've understood that South Africa seems not to have had a strong presence within your operations and daily networks. So I'd just like you to talk about some of the challenges that you've encountered so that as I sit here listening, the conversation we can have is really one direct at the challenges that you experience such that when we come to a third seminar, at least we already know those challenges. So I'm ready to listen and I'm ready to listen to you. Thank you. O desafio que nós temos pela frente é manter relacionamento com os representantes do BRIC e dentro daquilo, do exemplo que nós temos tido com a China, implementar esse mesmo exemplo junto, por exemplo, à África do Sul, com a Índia e com a Rússia para estreitar mais esse relacionamento diretamente com os países aqui representados. E os desafios é exatamente manter um contato mais direto, disponibilizar um portal, por exemplo, que nós estamos implantando com a China para dar oportunidades. Empresas chinesas ou empresas brasileiras ofereçam serviços ou ofereçam condições de relacionamento com startups ou empresas de ambos os lados. o anúncio do portal vai ser feito pelo nosso cadê o criativo que vai fazer a apresentação quando fizer fazer a apresentação ok? Obrigado. Não sei se eu fui claro. gostaria de cumprimentar. Alô? Eu acredito que nós precisamos montar grupos de trabalho específicos porque os assuntos são diferentes. Então, monta um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho dentro do BRICS vai começar a elencar uma série de necessidades comuns entre os países e aí nós vamos construir não só uma agenda mas uma solução para conseguir usando uma sinergia de conhecimento e experiência de cada um dos países podemos fazer uma melhoria. Esse eu acho que é um propósito desse grupo com os BRICS. Oi. E eu gostaria de contribuir também com um pouco do que a gente viu realizando essas imersões com executivos para o Vale do Silício, Índia, vou pegar o exemplo recente que a gente teve da última missão para a Índia onde antes de chegarem os brasileiros para conhecer as tecnologias, os parques, a gente fez questão de apresentar um pouco para os executivos indianos o que eram as iniciativas e o que estava acontecendo no Brasil. E a gente foi surpreendido com mais da metade dos executivos desconhecendo as iniciativas, os projetos, o potencial que tinha de investimento no Brasil, de projetos e de tecnologias no Brasil. Então, acho que um desafio nosso, a Startse, claro, é uma empresa que ainda está crescendo, mas no momento que a gente chega nesses polos, a gente buscar fazer justamente esse intercâmbio, apresentar as iniciativas, os projetos, a gente sabe que startups podem ter um curto período de tempo de vida, muitas delas estão ali para validar negócios, dão certo e muitas não dão certo, mas a gente tem que buscar linkar essas iniciativas, por isso que eu acho que esse projeto é um dos mais importantes e a informação tem que correr de uma forma muito atual e muito rápida. Eu gostaria na verdade de fazer alguns highlights, alguns pontos de convergência do que já foi colocado aqui. Primeiro, eu entendo que a continuidade das ações ela é fundamental, que foi colocado na primeira fala. Um outro ponto que eu acho que é fundamental também e de extrema importância é que essa continuidade seja focada em pontos de convergência e agora falando de BRICS, de assuntos que tenham de fato a identificação de valor para quem está fazendo esse relacionamento. Então, identificar pontos de convergência entre esses países onde a ação objetiva agregue valor à atuação de cada um deles, eu acho que é o desdobramento de uma agenda de trabalho bastante objetivo. Encontrar qual é o ponto comum que faça sentido para quem está dentro daquela rede, eu acho que isso é fundamental. E uma outra questão tratando de continuidade de mecanismos, a gente já tem, o Tecnopuk é parceiro da Amprotec em inúmeras ações, inclusive na construção de algumas plataformas e mecanismos para promover essa interação. Então, já temos muitas iniciativas iniciadas, como o próprio Startouts, que é um programa que a gente vem trabalhando em conjunto, o próprio Soft Landing e a plataforma Land to Land, que tem apoiado muito das iniciativas de parques e incubadoras para fazer esse casamento e esse desdobramento institucional que apoia muito a identificação de pontos de convergência para, então, a partir daí ir para a ação e conexão direta entre os negócios objetivamente. Então, basicamente, fiz quase que uma síntese de tudo que foi colocado, concordando com todos, mas colocando o ponto de visão de que maneira eles se conectam. Muito obrigado. Eu creio que essa pergunta acabou levando os panelistas a fazer reflexões muito abrangentes. agradeço a pergunta. Teríamos tempo para mais uma pergunta muito rápida, se ainda houver interesse. Pergunto se dos demais BRICS haveria, se não, alguma pergunta da plateia, dirigida aos nossos panelistas, antes de encerrarmos, para podermos dar continuidade. Se não é o caso, e recordo que vamos ter oportunidade, ao longo dos outros painéis também, de seguir explorando esse tema, eu queria, então, encerrar esse painel. Quero agradecer a participação de todos os panelistas que abrilhantaram essa primeira parte do nosso evento e pedir que me juntem, os senhores se juntem a mim, agradecendo com uma salva de palmas. Obrigado.